Quando estou triste, minha alma está cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venha, até que venhas ao meu lado sentar, quando estou triste, minha alma está cansada, Quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar, Deus me levanta, 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 Eu sou forte Eu sou forte Quando estou sobre seus ombros Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar